O movimento das papelarias aumenta de agora em diante. É que em breve começam as aulas de 2023. Todo ano as empresas investem em produtos que chamam a atenção e viram febre entre a meninada. Você já ouviu falar de estojo sanfonado? E caderno inteligente? Que é um caderno completamente personalizável, que você pode trocar a folha, você pode trocar a capa, você pode personalizar da maneira que você quiser. Digamos que é um substituto do fichário. E se tudo aumentou de preço, quando se fala em material escolar, não é diferente não. Os produtos sofreram reajuste. Prepare o bolso. A gente sempre tenta manter o máximo que a gente pode, mas não tem como não repassar essa variação. Mas teve aumento sim esse ano. O Procon Goiânia está de olho nos preços e divulgou uma pesquisa. Nove estabelecimentos foram visitados e 37 itens analisados. A caneta esferográfica foi encontrada de R$ 1,20 a R$ 5,60. Variação de quase 367%. A caixa de giz de cera de R$ 6,80 a R$ 26,90. O valor da tesoura sem ponta variou de R$ 4,60 a R$ 15,20. E a cola branca de 40 gramas foi encontrada de R$ 1,50 a R$ 4,90. Por isso, antes de ir para a papelaria, além da tradicional pesquisa, é importante também planejar a compra. Pensa aí em fazer um planejamento dos próximos três meses. Como vai ser o meu mês de janeiro? Como vai ser o meu mês de fevereiro e o meu mês de março? Quanto vai entrar? O que eu já assumi de responsabilidade dessas minhas dívidas? O que eu tenho de despesa fixa? O que eu ainda sei que vai acontecer? Porque aí você consegue encontrar também uma resposta de, por exemplo, tá, o material escolar do meu filho eu vou dividir em quantas vezes? É nesse levantamento que você vai conseguir ter essa informação.